Que desejo é esse? E o que é que eu fiz? Que desejo é esse? Que eu sempre quis Fez esse paraíso dentro de mim Mas choveu granizo no meu jardim Era um quase amor, tipo casual Atravessa a dor e não fica mal Eu fui condenado sem ter juiz Me senti culpado de tão feliz Um físico desafiou Como que um sentimento pode o tempo atravessar Um cínico dissimulou Isso vai passar Um místico profetizou Tava no seu caminho Escrito e não se apagará Um lírico poetizou Dá pra ver no ar Era um quase amor, tipo casual Atravessa a dor e não fica mal Eu fui condenado sem ter juiz Me senti culpado de tão feliz Um místico profetizou Tava no seu caminho Tava no seu caminho escrito e não se apagará O lírico poetizou O lírico poetizou Dá pra ver no ar Isso é pra usar De sinceridade Eu morro de pensar Já não é verdade Que maldade Isso é pra usar De sinceridade Eu morro de pensar Fico na vontade Mas se o que você diz Já não é verdade Que maldade Mas se o que você diz Já não é verdade Que maldade Mas se o que você diz Já não é verdade Que maldade